Eu acho que é nessa direção aqui Ah, policial! O que? O que? Minguado? Você virou policial? Eu sou um policial Sim, você... E como é que você virou um policial? Eu virei um policial sabe como? Como? Virando policial Senhores, vocês podem parar de barulho, por favor? Quem é esse aqui? Eu sou... Eu sou... Cala a boca! Eu não sou um policial Eu sou... Capitão Prozito Por favor Capitão Prozito? Prozito? Sim, por não? Como é que você virou policial? Eu fiz o curso O curso? Sim, o curso de bombeiros Ah, então eu também posso fazer esse curso, né pessoal? Não! O que você vai fazer aqui na delegacia, primeiramente? Ah, eu vi aqui... Eu vi aqui porque roubaram meu celular Ah, é? E cadê seu celular? Era igual a esse aqui Não? Você tá vendo coisas? Não, não, não Deixa eu falar, policial Prozito Que era um cara que vestia uma roupa azul E ele era verde É... É... Vou anotar aqui, vou anotar aqui Eu não tô aí, Prozito Então, cadê seu celular pra ter prova? Cadê as provas? Hein? Cadê a prova? Foi roubado Então não tem prova Ah, então eu posso ir embora? Pode ir embora O que é isso? É a armadilha Ah, tá Ah! Armadilha É a armadilha pra trouxa Ah, tá Ah, tá Então Só a trouxa cai? Minguado Só a trouxa cai Minguado Ainda bem que eu não caio Ah! Minguado O quê? Qual é a senha do seu celular? Coloca aqui, coloca aqui Ah, tá A senha do meu celular é Um, dois, três, nove Ah, obrigada, obrigada Eu vou trabalhar, vou trabalhar agora Caraca, minguado Tem uma foto sua? O que que foi, Prozito? A senha do seu celular O que que tem? O Hulk pegou Ah! Hulk Tchau, minguado Devolve meu celular Vai bater, bateu as botas Bateu o carro e bateu a cabeça Ah, prazer Prozido Ah, pode ter a atenção Ah, então Você também sabe dirigir? Pode ter a atenção Ah, o Hulk O que? Você sabe dirigir? Eu sei Entra aí, entra aí Sim, eu vou entrar Entrei Ah Vamos lá Quer ir pra onde? Hum Pra minha casa Ah, vamos lá Ah Cuidado, Prozido Caraca Passou por cima da Prozido Prozido Tá bem, Prozido? Vamos respirar só boca a boca Boca a boca na Prozido Eu acho que o Prozido Eu vou fazer uma coisa pra me ver Calma aí, minguado Fica aí, fica aí Espera Quem sou um jeito de me ver? O Prozido tá passando mal Tá passando mal Ah, tá passando mal O Prozido tá passando mal Cuidado, Hulk Eu sei que o Prozido tá passando mal Ah Ah Tá passando mal O Prozido O Prozido tá passando mal Ah Ah, Hulk Cuidado com isso aí Sai do carro Eu não sei dirigir Sai do carro Ah Aí você Vermaldade Caprazidos O Prozido virou um anjo Ih, meu carro estragou Sim, o seu carro ficou mal estacionado E aí acabou que ele estragou Ih, cadê o meu amigo Prozido? Ele foi embora É, então é só eu que trabalho aqui? Sim, só você que trabalha aqui Então, policial, eu quero fazer uma cancha Que queixa? Roubaram meu celular E foi um cara verde Que vestia azul Ah, vem aqui pra minha frente Deixa eu notar aqui Um cara verde vestido azul E qual era o primeiro nome dele? A gente precisa do nick do Minecraft Hum Eu não lembro Começava com que letra? Hum Deixa eu pensar H Ah, H E ele tinha Que cor o olho dele? Hum Preto Ah, entendi E ele tinha Um rosto como? Verde Ah, entendi Infelizmente Isso vai demorar um ano Pra gente começar a procurar Um ano É, porque eu vou dormir aqui na rede Eu acho que o carro do Hulk Tá fazendo barulho Ah É, tá mal do motor? Sim E cadê o Prasito Que foi embora e até agora não voltou? Eu acho que não vai voltar tão Ai, ai O que vocês tão falando aí? Ah, ele tá vivo? Calma aí Prasito Eu acho que eu morri a sua vez O que vocês tão falando aí? É É Ô, 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 ô Prasito Oi É Cuidado Ué, Lhão Ah De anjo vai pra baixo Ué É Ô, Prasito Por que que você tá com asa? Por que eu tô com Ah Ah Agora só falta o Hulk ficar com asa E eu também Eu não tô com asa Quer ficar com asa? Não, não, não Eu não quero Entra, Prasito Ah 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 Então, Prasito Eu acho que o Hulk tá ficando doido Ele roubou meu celular E ele... Eita Foi embora? Ô, ô, Prasito Oi Foi ele Esse tempo todo Sim Foi ele 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 Caraca Ai, ai Tomou uma xícara de chá Sim Sim, minguado Bem-vindo ao Minecraft de janeiro Minecraft de janeiro Ô, Hulk O quê? Você pode devolver o celular do boy Ah Que celular? Esse aí Não Esse celular aqui eu comprei sabe de quem? De quem? De quem? Do narigudo lá Ele vendeu por um rio pra mim Mas ele roubou de mim Não Já viu aquele ditado? O quê? Achado não é perdido Quê? Quê? Achado não é perdido Não, não Eu quero meu celular Devolve Devolve Senão eu vou ter que usar a minha má Eita Eu também tenho uma marrita Eu também tenho uma arma E eu também tenho uma arma Ah, hein Então eu vou ter que usar o meu Ocho E eu vou usar sabe o quê? O meu carro E vou terminar de matar a proxí Vocês são doidos Quer saber? Eu vou embora daqui Eita 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 E aí